Música Nós estamos saindo da nossa base Campinas, interior de São Paulo Nós temos uma viagem longa até Tiradentes, que é vizinho a São João del Rey, em Minas Gerais Interior de Minas Gerais, conhecida por fazer parte das cidades históricas de Minas Então vamos lá, começando Nós fomos a 30 quilômetros de Campinas, primeiro pedágio aqui na região de Itatiba Rodovia Dom Pedro I é 9,50 40 quilômetros aqui pela Dom Pedro Aí a gente decidiu fazer um caminho um pouco diferente, essa é uma das opções Nós vamos por Bragança Paulista, na Fernão Dias, que é uma estrada que nós vamos fazer sequência Mais adiantado E a gente faz esse contorno E aí depois, essa estrada até Bragança Paulista é vista simples Tem bastante radar, a gente vai mostrar E tem bastante movimento também Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 A gente chega em Bragança Paulista A estrada não está tão boa A sinalização está boa, mas o asfalto não está tão bom Tem até que desviar de uns remédios Dá para passar com qualquer carro, mas tem que ter um pouco de cuidado E a noite principalmente, ficar desviando também Então não está perfeito não, mas dá para vir, está bom Bragança Paulista é conhecida como a cidade da linguiça Mas aqui está bem fácil de passar, tem bastante sinalização E a sequência nossa, nós vamos pegar a Fernão Dias E são várias saídas de Bragança para pegar a Fernão Dias A estrada realmente margeia a cidade Então é bem fácil de fazer essa sequência Essa aqui é uma lagoa bem famosa Que o pessoal vem fazer esporte, correr, passear Aqui de semana tem bastante movimento E nós vamos abastecer Então aqui a gente já pega aqui a avenida Que ela nos leva até a Fernão Dias Muito fácil, muito livre Sem dificuldade para chegar na estrada Só tem indicação, tranquilo É muito fácil para chegar, muito perto, rápido A avenida boa, asfalto bom, enfim Sem segredo, na BR381 que é a Fernão Dias Que ela faz a ligação São Paulo-Belo Horizonte E a gente vai sentindo o Belo Horizonte Música Bom, nós acabamos de passar a divisa aqui de São Paulo e Minas, né? Nós chegamos aqui em Estrema, em Estrema tem alguns distritos industriais e o que é legal, aqui tem várias lojas de fábrica, então a gente vai aproveitar também e vai passar nesse distrito industrial que fica logo ao lado aqui da balança, já tem uma saída para o distrito, nós vamos visitar algumas lojas de fábrica aqui, então é bem fácil de chegar. Hoje é segunda-feira, é um dia útil, apesar de nós estarmos na Copa do Mundo, durante a Copa do Mundo, essa estrada é uma estrada super importante, então tem muito movimento, aqui dá para ter uma ideia que é só uma subida, A estrada é toda duplicada, em alguns trechos tem mais faixas como esse, por causa do movimento, mas é muito bom, percurso, asfalto, sinalização, é um estado muito bom. Mais um pedágio, 2h30, trecho na estrada, continua do mesmo jeito, ótimo de circular, mesmo sendo dia útil, está bem fluido. Música 125 km aqui, Fernão Dias, desde Bargança Paulista, a gente chega aqui em Pouso Alegre, conexão para várias outras cidades, várias estradas que saem daqui, a Fernão Dias nesse trecho está ótimo, asfalto, sinalização, sem dramas. Só tocar. 40 km depois de Pouso Alegre, a gente chega aqui no pedágio em São Gonçalo de Sapucaí, 2h30. 90 km depois de Pouso Alegre, a gente chega aqui em Três Corações, a gente acabou de passar pela estátua aqui do Pelé, e Três Corações é uma cidade grande também, e uma conexão importante para várias outras cidades aqui da região sul de Minas. Esse trecho aqui está muito boa, continua muito bom, 20 km de Três Corações, a gente chega aqui em mais um pedágio, 2h30. Esse trecho que nós fizemos na Fernão Dias, várias empresas tem lojas de fábrica, tem muitas empresas de queijo, então vale a pena fazer esse percurso com tempo, para você poder parar, poder experimentar e poder fazer compras. A gente está preparando os dias seguintes, 70 km depois de Três Corações, a gente deixa aqui a... Fernão Dias, Fernão Dias, a hora de estrada, e dá para falar desse trecho da Fernão Dias. A estrada está ótima, todo o percurso que nós fizemos, sinalização, asfalto... A gente pega aqui o acesso para Lavas, na BR-265, na BR-265, aqui nós vamos até Dinandês, pela BR-265, vamos mostrar como é que está. Os primeiros 13 km que a gente faz é um acesso para ter aqui a entrada de Lavas, a estrada está muito boa, asfalto, estalizado, mas já começa a ser urbano, tanto que quando chega mesmo aqui na entrada, já tem umas lombadas, mas dá para chegar bem, porque essas lombadas daqui para frente já começam a ser altas, então passou muito rápido, bate o escapamento, bate a frente do carro, contetor de carro, ainda é a BR-265, mas é um contorno pela diversidade de Lavas, e aqui já tem bem cara de avenida, assim, bem urbano, e aí tem radares, tem mais zombadas, então aqui é um pouco mais lento, mas o asfalto está muito bom, a sinalização está bem adequada. Algumas lombadas aqui, eles substituíram por essas lombadas eletrônicas, essas lombadas aqui é aquela lombada bem seca, então uma lombada eletrônica é bem melhor. Fizeram alguma melhoria das lombadas, foi um pouco mais fácil de passar, aqui fizeram uma rotatória. Em geral, aqui tem bastante trânsito, é muito caminhão que passa por aqui, nessas lombadas é uma subida forte, e aí fica bastante trânsito, mas hoje especialmente está bem livre. A BR passa a ser pista simples, e aí nós vamos em pista simples até Tiradentes. Seis quilômetros nesse controle, tem bastante movimento nesse trecho, e a estrada não está boa, ela está assim bem, com bastante remendo, dois anos atrás ela é bem melhor. Então isso mostra que o movimento aqui é intenso, e é pesado, tem bastante caminhão aqui na nossa frente, tem duas carretas, mais um caminhãozinho pequeno. Sete quilômetros depois de Lapras, tem um acesso pra Ijaci, e pra frente já melhora bastante, assim o asfalto passou a ficar bom, sem ter que ficar desviando, assim a estrada ficou num formato legal, apesar de pista simples. 35 quilômetros de lava, nós chegamos aqui em Itutinga, a BR passa por dentro da cidade, ela funciona como rua, em geral é bem lento de passar, porque tem essa lombada convencional, que é bem alta, ainda tem as lombadas eletrônicas, você vai a uma fila de caminhões, é sempre assim aqui, é bem urbano mesmo, você tem a igreja, tem a padaria, e é... Tem a Tutinga, lanchonete e restaurante, custo mineiro, servindo BF Marmitex Feijão Torteiro. Demora alguns minutos para passar aqui em Itutinga, e isso porque é super pequenininha, bem pequena mesmo, faz parte, como diria o filósofo. 30 quilômetros de Itutinga, a gente passa aqui por São Sebastião da Vitória, a BR virou rua aqui, na meia avenida, então passa devagarinho, tem lombada eletrônica, que agiliza a passagem, está passando bem fluido aqui, e é super urbano, né? Loja, padaria, bastante gente a pé, bicicleta, cachorro... Quase 25 quilômetros depois de São Sebastião da Vitória, a gente tem o acesso principal, vamos dizer assim, o acesso turístico. Para São João del Rey, a gente faria essa volta aqui à direita, pegaria aqui à esquerda, aí tem uma avenida, chegando no centro. Mas aqui na BR são vários os acessos que dão para São João del Rey. 6 quilômetros depois do acesso de São João del Rey, a gente chega aqui na entrada de Tiradentes. 500 quilômetros desde a nossa saída de Campinas, chegamos aqui a Tiradentes. Tô fazendo bem na boa passeando, 500 quilômetros nós fizemos em 7 horas, paramos, fizemos com... Tchau! 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 Tchau, tchau! É um lembrete para cortar isso na edição.